Veja nesta edição, preço do pão sobe quase 22% em Belém. Mercado de trabalho do Pará manteve expansão em setembro. Conselho Monetário define novos critérios para financiamento de imóveis. Deputado do Pará propõe discussão sobre violência contra advogados. Castanhal presta homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Romaria da Juventude leva mais de 30 mil pessoas às ruas de Belém. Filme retrata a realidade de quem vive de mangue. E uma entrevista sobre o programa de ações inclusivas do Senai. Hoje é segunda-feira, 21 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição desta segunda-feira começa falando do aumento do preço de um dos produtos mais consumidos pelos brasileiros. De acordo com o Diese, o pãozinho francês cresceu em média 15% em um ano. E Belém foi a capital do país com o maior aumento, quase 22%. Seja de manhã ou à tarde, para alguns até mesmo à noite, ele é um alimento indispensável. De acordo com uma pesquisa do Diese, o valor do pão subiu acima da inflação em quase todo o país. Nesta panificadora de Belém, o preço está congelado há dois anos. A empresária precisa manter a clientela, mas se esforça para isso. Mano, é muito sacrifício, muito controle, muito evitando desperdício e um sacrifício tremendo. Só que na situação que está, onde a saca de trigo, que era 50, passou para 73 e hoje está no patamar de 100 a 110, é impossível sobreviver trabalhando honestamente com os empregados, pagando seus direitos, pagando os impostos. É impossível. Há alguns anos, o preço do pão era determinado pelo governo. Hoje, cada panificadora é livre para estabelecer o seu valor. Em um ano, o preço do pão chegou a subir 15% no Brasil. Em algumas capitais, o preço do quilo chegou a custar R$ 12,90, mas o índice varia de acordo com a região. Por aqui, o quilo custa R$ 8,20, mas deve aumentar devido ao reajuste dos insumos. Olha, várias coisas cresceram. É um conjunto de fatores, embora em alguns nos percentuais menores. O próprio aumento de salário, que houve a convenção, que foi homologada com atraso, mas saiu cujo salário da área de panificação começou no dia 1º de maio de 2013. O aumento do açúcar, o aumento da manteiga, o aumento de ovos, tudo isso em percentuais menores. Mas o grande vilão foi realmente a farinha de trigo, porque a Argentina não está fornecendo para o Brasil e, além disso, o trigo está vindo dos Estados Unidos, do Canadá. O maior aumento nos últimos 12 meses foi registrado em Belém, segundo o Diese. O índice foi de quase 22%. Mesmo assim, o consumidor não abre mão de manter a tradição. Normal, mas todos os dias, nem que seja no café da manhã, tem que ter o pãozinho, né? Então é essencial na nossa vida e vale a pena sim pagar mais um pouquinho, porque a gente não vive sem o nosso corpo estarmos de bem com a gente mesmo. Então o café da manhã e o pãozinho, para mim, é indispensável. E agora vamos falar de emprego. O mercado de trabalho formal do Pará manteve a expansão e fechou o mês de setembro com saldo recorde. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, foram criados 7.317 novos. Isso equivale ao aumento de 0,97% em relação a agosto. Depois da queda de 0,01% registrada em maio, isto é, menos 45 postos de trabalho, o mercado formal paraense iniciou recuperação em junho, com alta de 0,40%, que representa 2.964 postos. Manteve a ascensão em julho com acréscimos de 3.742 postos de trabalho, equivalente à expansão de 0,50%. E em agosto, apesar de não apresentar o mesmo ritmo de alta, apontou variação positiva de 0,27%, o equivalente a 2.012 postos de trabalho. Em todo o país, houve um crescimento de 0,52% em setembro, que aponta uma reação de mercados de trabalho formal, sendo o melhor desempenho em setembro dos últimos três anos. O total de admissões do mês de setembro atingiu 1.805.458, e o de desligamentos alcançou 1.594.390, ambos os maiores para o período. O desempenho favorável decorreu da expansão quase generalizada dos setores da atividade econômica. Já no Pará, o crescimento do número de postos de trabalho ocorreu principalmente no setor da construção civil, com ampliação de 4.893 postos, equivalente à variação positiva de 4,57% em relação ao registrado em agosto. E ainda sobre a economia, o Conselho Monetário Nacional do Banco Central definiu novos critérios para o financiamento de imóveis, eletrodomésticos e outros bens duráveis. A medida vale para quem está incluído no programa Minha Casa Minha Vida. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e vale para todas as faixas de renda do programa, contanto que o beneficiário esteja com as parcelas em dia. O financiamento inclui valores máximos de até R$ 5 mil para serem pagos em até 48 meses, a uma taxa de juros de 5% ao ano. Todas as compras devem ser realizadas em lojas credenciadas pela Caixa Econômica Federal. Entre os valores e bens contemplados para financiamento, inclui-se até R$ 500 para a cama de casal, R$ 700 para guarda-roupas, R$ 1.500 para a TV, R$ 1.090 para a geladeira e R$ 1.150 para computadores ou notebook. A portaria completa e a lista dos valores e bens que podem ser financiados pode ser lida no Diário Oficial da União. E agora o assunto é greve. As agências do Banco do Estado do Pará voltaram a funcionar normalmente hoje em todo o Estado, após quase um mês de paralisação. Os funcionários do Banpará aceitaram a proposta feita durante a audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho e entre as entidades sindicais e a direção do banco. Entre os pontos aprovados está o aumento do piso salarial em 8,5% e promoção para todos em janeiro de 2014. Uma pesquisa sobre inclusão social revelou que o índice de pessoas com deficiência desempregadas no Brasil aumentou de 29,10% em 2011 para 38,5% em 2012. E entre as principais dificuldades que elas enfrentam estão as poucas estruturas e oportunidades e o foco exclusivo no cumprimento de cotas. E sobre este assunto, a repórter Larissa Cristina recebe a coordenadora do Programa de Ações Inclusivas do Senai. Larissa. Marcos, a gente lembra que se você quiser acompanhar a nossa entrevista e participar com a gente, basta ligar para o 4006-9211 que a gente vai tirar todas as dúvidas dos telespectadores. Aqui ao nosso lado está a Flora Barbosa, ela vai falar sobre essa questão dos projetos dedicados do Senai para as pessoas com deficiência. Flora, a gente percebe, como vimos na reportagem, ainda dura a realidade dos deficientes aqui no Brasil, principalmente porque você acredita que falta esse incentivo ou na verdade essa consciência do empresariado em empregar essas pessoas? Bem, já melhorou muito a condição. Primeiro, bom dia aos telespectadores. Boa tarde, aliás, desculpe. Então, esse cenário já mudou bastante, mas ainda temos muito que avançar. Então, o programa Senai das Suas Inclusivas atua desde o ano de 2007 aqui e nós estamos promovendo a inclusão dessas pessoas, a capacitação profissional dessas pessoas, mas o que se observa hoje em dia é que nem todas as pessoas capacitadas conseguem se inserir no mercado e quando conseguem se inserir, não conseguem se firmar. Então, diante disso, nós estamos partindo agora para esse apoio às empresas. Não estamos ficando só na capacitação profissional. Hoje, inclusive, tivemos um evento que chamam alguns empresários para dar essas informações que eles precisam, dar esse apoio, porque a gente percebe que eles até querem atender até as cotas que eles não estão conseguindo. Às vezes, não sabem onde encontrar essa pessoa capacitada. Então, percebemos que é falta de informação mesmo. Então, partimos hoje para esse trabalho de informativo, de sensibilização. Reunimos as empresas hoje em um auditório. Tivemos palestras, tivemos oficinas, mostramos tudo o que o Senai pode oferecer, inclusive, dentro da empresa. O Senai pode estar dentro da empresa com eles, orientando sobre questões da legislação, questões sobre acessibilidade, as questões sobre tecnologia assistiva, que muitas vezes, muitas pessoas não conhecem. As empresas, hoje em dia, podem ter acesso a tecnologias que são até gratuitas. E, por falta de informação, às vezes, acham que esse problema de inclusão é uma coisa muito mais séria. Não estou dizendo que é fácil. realmente não é fácil. Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena. Nós temos tido casos de sucesso, e é isso que nós estamos hoje tentando mostrar para os empresários, que nós estamos juntos. Podemos não só capacitar, mas podemos também estar junto com eles, andando junto, dando todo o nosso apoio. Temos profissionais competentes para isso. A nossa rede toda tem profissionais, tanto o Senai quanto o SESI, pode estar nos acompanhando nesse trabalho. E estamos aqui. Porque o que percebemos, Flora, é que muitas vezes, quando encontramos a pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho, eles estão sempre nos cargos ou de serviços gerais, ou de repositor de mercadorias. Quer dizer, por falta de consciência do empresário em saber onde ele pode alocar esse funcionário? É, exatamente. É isso que nós estamos querendo desconstruir. Porque o que se observa quando se oferece vagas para pessoas com deficiência, é como você falou, limpeza, ou alguma coisa que ele fique só sentado. E hoje nós temos no Senai pessoas cegas que digitam mais rápido do que a gente. Nós temos um aluno que hoje, inclusive, está promovendo uma oficina lá na escola do Sedan, promovendo a oficina e mostrando essa tecnologia que nós temos. Ele tirou medalha de prata em uma Olimpíada que competiu com outros alunos e consegue digitar, consegue mexer no data show. Então, existe muita tecnologia hoje e existe um potencial muito grande que precisa ser estimulado. Então, é isso que nós estamos mostrando, que existe como chegar e existem outras possibilidades que a pessoa com deficiência. Nós temos um aluno cego na escola de Bragança que fez um curso de mecânico de motocicleta. E hoje tem uma oficina e agora está lutando o Karatê. É cego. Então, não precisa ser gênio. Tem alguns alunos que têm deficiência e que têm superdotação. Mas qualquer pessoa com uma inteligência normal que se estimulado pode desenvolver habilidades que não conhece. E é isso que nós estamos tentando mostrar. O Senai sempre ofereceu esses cursos de capacitação para pessoas com deficiência? Sim. Desde o ano de 2007 nós sempre atendemos pessoas com deficiência. Mas o programa foi implantado aqui no Pará em 2007 e desde 2007 isso tem sido mais estimulado. Que cursos estão oferecidos? Hoje, o processo de inclusão nós não podemos fazer, tratar turmas exclusivas. O processo de inclusão, a orientação é que nós incluímos as pessoas com deficiência junto com os alunos regulares. Então, em todos os nossos cursos existe uma cota mínima de 5% das vagas para pessoas com deficiência. Nós já tivemos casos de turmas específicas, que é o caso de alguns convênios. Nós temos convênios com a Associação para a Ação de Pessoas com Deficiência, com o CIIC, com a própria Coordenadoria de Educação Especial da Seduc. e algumas empresas às vezes têm necessidade para atender regime de cotas de fechar, de preparar para uma determinada função aí nesse caso, que são os casos especiais, nós fazemos turmas fechadas. Mas o correto e o que mais nós atendemos é a demanda espontânea e nas turmas regulares. Qualquer curso, operador de computador, por exemplo, qualquer pessoa com deficiência pode fazer operador de computador. Até pouco tempo não se tinha conhecimento dessa tecnologia, mas hoje até o cego, que era o que mais se tinha dificuldade de acessar o computador, pode acessar. Então não existe nenhuma deficiência que impeça uma pessoa de fazer um curso como esse. Então o Senai está preparado para atender essa parcela da população que também não tem muito conhecimento dos nossos cursos, estamos disponíveis para atender. Flora, a gente volta a conversar então sobre esses cursos oferecidos pelo Senai e se você tiver dúvidas e quiser participar da nossa entrevista, ligue para a gente através do 40 069 211. A gente volta no próximo bloco e agora eu volto para o estúdio e é com você, Marcos. Mais de quatro anos após decidir sobre a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol em Roraima, o Supremo Tribunal Federal voltará a apreciar o processo nesta quarta-feira. A análise dos embargos declaratórios é o primeiro item da pauta divulgada pelo STF. O relator será o ministro Luiz Roberto Barroso. O embargo de declaração é um recurso apresentado quando ainda resta dúvida sobre a sentença anunciada. Entre os autores dos embargos estão o governo de Roraima e sete comunidades indígenas da região. Atualmente, a OAB do Pará acompanha pelo menos 11 assassinatos, ameaças de morte e atentados contra advogados que exercem a profissão em municípios do interior do Estado. Os casos foram discutidos em uma sessão especial na Assembleia Legislativa. A sessão foi solicitada pelos próprios advogados que temem a insegurança em que estão expostos. A esposa do delegado Eder Mauro sofreu um atentado a caminho de julgamento. O carro da advogada foi baleado, mas por sorte era blindado. Isso é claro que dentro do Estado do Pará não pode acontecer. O governo do Estado tem feito nos casos que foram mencionados todos aqui na sessão especial pelos colegas da própria inteligência da polícia, todos eles através da própria delegacia de homicídio estão sendo acompanhados, estão sendo investigados. Os que já não estão concluídos estão em andamento e que nós, paraenses, não podemos deixar que venha esse tipo de coisa não só em relação aos advogados mas qualquer outro tipo de profissionais ou até mesmo ao cidadão comum. Dos 11 casos de assassinatos contra advogados no Pará acompanhados pela OAB apenas um foi concluído. O restante ainda aguarda a tramitação dos processos na Justiça e a maioria é datada do ano de 2011. Durante a sessão especial na Assembleia Legislativa foi discutida uma possível solução para os casos. A maioria ocorre nos municípios do interior do Estado. Então a sessão nós teremos um relatório e ao mesmo tempo teremos uma moção em forma de requerimento para ser aprovado na semana que vem possivelmente mesmo que seja no Marajó porque a sessão vai ser ordinária e possamos ter portanto em pequeníssimo tempo esse documento para levar ao governador e ter dele uma decisão política porque somente pode agir a Polícia Federal neste caso que não é crime federal se houver a quiescência do governador daí a decisão do governador ser fundamental para o atendimento desse pleito dos advogados. O Conselho Federal da OAB veio a Belém para acompanhar a situação. De certa forma a nossa condição hoje é meio de observador e ao mesmo tempo também a minha presença que representa o engajamento tanto do meu presidente quanto do Conselho Federal quanto da comissão de prerrogativas da qual eu também faço parte nessa causa que ultrapassa as fronteiras do Pará e se transforma numa questão nacional. Emergencialmente a OAB irá pedir apoio da Polícia Federal para apurar os casos mais graves. É evidente que isto é uma afronta da nossa instituição hoje aqui está a presença do doutor Evandro Pertence falando em nome do Conselho Federal é evidente que a OAB nacional não vai se calar não vai permitir que essa situação de violência tome conta da nossa classe nos intimide e nos intimidando intimide a todo cidadão desse estado a residir na justiça ou a defender seus direitos. Uma equipe formada por 12 advogados membros da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB vai esclarecer dúvidas e orientar os consumidores sobre mitos e verdades na hora das compras. As orientações acontecem a partir de hoje até o dia 27 em um shopping localizado na Travessa Padre Eutico em Belém. A ideia é mostrar ao consumidor os seus direitos básicos e levar a OAB para mais próximo da comunidade. E você acompanha ainda nesta edição o filme retrata a realidade de quem vive do mangue e uma entrevista sobre o programa de ações inclusivas do Senai. Voltamos falando sobre educação. As provas da edição de 2013 do Enem acontecerão no próximo sábado e domingo em todo o Brasil. Serão mais de 15 mil locais de prova. Neste ano, mais de 7 milhões de candidatos se inscreveram. Por causa do horário de verão no Pará, o exame acontece a partir do meio-dia. Os inscritos devem chegar aos locais de prova com uma hora de antecedência. Já no Acre e no Amazonas em Rondônia e em Roraima que agora estão duas horas atrás em relação ao horário de Brasília as provas começarão às 11 horas da manhã. E ainda sobre educação mais de 5 mil candidatos se inscreveram para concorrer a cerca de 8 mil vagas em mais de 159 cursos de graduação da Universidade Federal do Pará. Desse número 953 vagas são ofertadas pelo processo seletivo especial para candidatos de origem indígena, quilombola e candidatos aos cursos de étnodesenvolvimento e educação no campo. Os inscritos poderão imprimir seus cartões a partir do próximo dia 25 de outubro. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina que conversa com a coordenadora de programas inclusivos do Senai. Larissa. Marcos, voltamos logo tirando a dúvida do seu Manuel do bairro do Jurunas que ligou para a gente. Flora, ele quer saber a respeito das inscrições. Como é que essas pessoas fazem para ter acesso a esses cursos do Senai? Pense, Manuel. Os cursos do Senai é só procurar qualquer uma de nossas escolas para se informar. Porque dependendo do curso para ver a agenda dos cursos do Senai. Depende do curso, da carga horária para ver quando é que ele é ofertado. Então, nós temos em todo o estado 15 unidades operacionais, 15 escolas. aqui em Belém nós temos três. Ficam duas no bairro do Marco, na Mauriti, esquina com João Paulo II, a outra fica na Barão, esquina com a Duque de Caxias e uma no prédio da Fiepa, no bairro de Nazaré, no quarto andar. Essa unidade nossa de Nazaré atende mais aos cursos da área da informática. Então, vai depender muito do curso que ele está procurando, porque cada escola tem uma demanda dos cursos mais de áreas diferenciadas. Por exemplo, algumas escolas vão mais para a construção civil, nós temos curso da área de construção civil, área de alimentos, área de mecânica. Então, depende muito do curso que ele está interessado em fazer. E como nós falamos anteriormente, nós atendemos tanto aos cursos do Senai, a demanda espontânea nos cursos do Senai, como atendemos também através de convênios estaduais e convênios com o governo federal. Ele pode também, caso ele, se ele for aluno de escola pública, também ele pode ser direcionado pela escola através de um desses convênios. Se também ele fizer parte do Bolsa Família, o CRAS pode estar orientando ele também para estar incluindo nos cursos, nos convênios que nós temos. O que é importante a gente destacar, Flora, é que esses cursos são gratuitos e para se inscrever ele leva a documentação necessária, mas o processo todo é gratuito. Com certeza. Inclusive, dos convênios com o governo federal, além de gratuito, eles ainda recebem uma ajuda. Eles têm que se informar direto no CRAS, direitinho, com uma inserção, porque não é feito direto no SENAI, dos programas que nós temos em convênio com o governo federal, vem através dos demandantes, que é o CRAS, que são as escolas públicas, a SEDUC. Você pode destacar para a gente quais são os cursos mais procurados pelas pessoas com deficiência? Pois é, como eu falei anteriormente, nós não temos um indicativo de dizer, essa deficiência vai mais para esse curso, depende muito da pessoa e da competência que ele sabe que tem, ninguém vai direcionar. mas nós temos percebido que nós temos muitas pessoas com deficiência nos cursos de operador de computador, nos cursos de eletricista, nos cursos também de panificação, então são cursos que são muito procurados. Área de mecânica nós também temos, então, a gente percebe, você falou, essas pessoas, elas têm a demanda espontânea de ir até o SENAI, se inscrever e participar, mas agora o foco de vocês é conscientizar o empresariado a dar oportunidade a essas pessoas, essa é a principal preocupação neste momento do SENAI. Exatamente, não só capacitar a pessoa, mas estar sensibilizando as indústrias, as empresas das indústrias, que é o nosso foco, para estar inserindo essa pessoa no mercado de trabalho com o que ela consiga se firmar, com o nosso acompanhamento, com o nosso apoio, que ela consiga se firmar. Flora, obrigada pelas suas informações, pela sua presença. Eu que agradeço, obrigada. Quem quiser mais detalhes pode acessar o site do SENAI, é o senaipa.com.br, lá também você vai encontrar várias informações a respeito de que cursos são oferecidos, as vagas e os períodos das inscrições. Agora eu volto aí no estúdio, é com você, Marcos. Só corrigindo, a entrevista foi realizada com a coordenadora do Programa de Ações Inclusivas do SENAI. Estão abertas até o dia 29 de novembro as inscrições para quem quer concorrer a uma bolsa de graduação do Programa Ciência Sem Fronteiras em 20 países. O edital de cada país está no site do programa. Para se inscrever, é necessário preencher alguns pré-requisitos, como ter feito o Enem e obtido nota igual ou superior a 600 pontos. A bolsa concedida aos candidatos selecionados vai custear a permanência do aluno por até 12 meses para a realização de estudos em tempo integral. Os estudantes também terão auxílio em instalação, seguro-saúde, auxílio deslocamento e auxílio material didático. Sírio 2013, a Diocese de Castanhal festejou mais um ano de Romaria em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Na noite de sábado, uma carreata percorreu as principais ruas da cidade. No fim da tarde de sábado, algumas pessoas já esperavam em frente ao Santuário de Nazaré no distrito de Apeu a passagem da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, como Dona Edna, que veio até Castanhal para passar a Romaria ao lado da filha. É dois anos que eu venho para a casa da minha filha e ontem eu estava com muita dor na hora da processão das crianças. E sempre eu peço para elas, não só para Santa Luzia, para Nossa Senhora de Nazaré, já tenho recebido muita graça, graças a Deus. Dona Maria trouxe a família para aproveitar o momento e homenagear Nossa Senhora de Nazaré. A gente já alcançou muita graça, né? Então, a gente tem a agradecer, a gente pede, mas tem também a agradecer, né? As homenagens vinham de todas as formas. Este grupo acompanha todos os anos o sírio de Nossa Senhora de Nazaré em Belém e hoje veio acompanhar pela primeira vez a trasladação em Castanhal. Nós vamos sempre para Belém e este ano resolvemos vir aqui fazer essa homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Hoje a gente veio participar primeiro ano de Castanhal e já acompanhamos dez anos para Belém e hoje a gente está homenageando Nossa Senhora aqui em Castanhal. É o primeiro ano e a gente pretende continuar todos os anos. A missa da trasladação foi celebrada em frente à escola professora Maria Pia dos Santos Amaral e atraiu uma multidão. O tema deste ano pede a todos para anunciar Jesus firmes na fé como Maria um pedido reforçado pelo Bispo desta Diocese Dom Carlos Verzelete. É um momento em que as pessoas manifestam de forma muito espontânea seus sentimentos por isso é um momento de contemplação momento de reavivar a fé e quem fica ganhando eu em primeiro lugar que vejo todos estes testemunhos bonitos e o próprio povo com a passagem de Nossa Senhora por isso quero entregar neste momento a Nossa Senhora a vida a história e os sofrimentos deste povo para que ela possa reanimar a todos. A trasladação reuniu centenas de devotos pelo caminho homenagens as palmas se misturavam a sirenes e buzinas anunciando a passagem da pequena imagem são cerca de 60 quilômetros de Romaria a trasladação inicia às 8 horas da manhã do sábado véspera do ciro de Nossa Senhora de Nazaré e percorre todas as paróquias dentro da cidade de Castanhal A imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi acompanhada por centenas de pessoas em carros motos bicicletas e caminhões quem não tinha um veículo assistia a passagem em frente às suas casas ou locais de trabalho ou então iam para as calçadas prestar suas homenagens e fazer suas orações A imagem de Nossa Senhora de Nazaré chegou à Catedral Nossa Senhora Mãe de Deus onde ficou até amanhã do dia seguinte para dar início à 15ª Romaria de Castanhal E no domingo de manhã os romeiros seguiram em direção ao Santuário de Nazaré na Vila do Apeu foram 8 km de caminhada e devoção à Rainha da Amazônia Por volta das 8h30 da manhã debaixo de sol forte os devotos de Nossa Senhora deixaram a Catedral Madre de Deus e caminharam pela Trans Apeu com orações e cantos Na Maria Fumaça que conduz a imagem de Nossa Senhora de Nazaré o Bispo da Diocese de Castanhal Dom Carlos Verzelete e o Arcebispo de Belém Dom Alberto Taveira abençoavam a multidão de fiéis assim como em Belém os devotos de Nossa Senhora carregam nas mãos sinais de agradecimentos por graças alcançadas ao final da Romaria na chegada à comunidade Santuário de Nazaré que pertence à paróquia de Santana os devotos ouviram as palavras de Dom Carlos Viva a Mãe de Nazaré Viva a Mãe de Deus E em Belém neste final de semana a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi novamente conduzida pelos devotos na oitava procissão da quadra nazarena a Romaria da Juventude levou mais de 30 mil pessoas a homenagearem Nossa Senhora de Nazaré Eles vieram da Jornada Mundial da Juventude Vieram de suas paróquias seus grupos e movimentos A multidão de jovens tomou conta das ruas do bairro da Pedreira em Belém A procissão saiu da paróquia de Nossa Senhora Aparecida em direção à Basílica Santuário de Nazaré Para nós como igreja é muito importante ver a juventude todo mundo reunido aqui neste dia tão especial A voz jovem da igreja louvando Nossa Senhora louvando Maria Isso para nós é motivo de muita alegria No ano passado jovens de outros lugares também participaram Animados pela JMJ e pela presença dos ícones da jornada formaram mais de 60 mil Este ano os jovens de Belém semeiam no Sírio de Nazaré o que aprenderam com o Papa Francisco no Rio de Janeiro Sem dúvida nenhuma a motivação do Papa Francisco A JMJ foi fundamental para que jovens pudessem ter uma consciência maior e sem dúvida nenhuma hoje o resultado de tantas pessoas aqui reunidas é da JMJ Essa é uma das romarias mais animadas da quadra nazarena não é? É realmente não é um trajeto muito longo mas realmente é o trajeto mais animado né? Ver a juventude católica louvando e adorando Nossa Senhora É a alegria do jovem assim como foi na jornada mundial da juventude é aqui no Sírio de Nazaré em Belém do Pará Só alegria é emoção a gente está aqui por Nazinha que é a nossa mãe todo mundo é Juminei 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 poderá ser conferido nos dias 23 e 24 de outubro no Teatro da Paz em Belém a partir das 8 horas da noite os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro há mais de 20 anos em cartaz o espetáculo já foi apresentado em centenas de cidades brasileiras e na África América Latina e Europa no espetáculo show e teatro se misturam para contar as raízes os sonhos as alegrias e as particularidades do povo brasileiro Um curta-metragem que mostra a realidade de quem sobrevive do mangue na região nordeste do Pará Rebujos é o título do filme de produção paraense que estreou no Rio de Janeiro e já está no roteiro de vários festivais internacionais 25 moradores e pescadores da reserva extrativista Araí Peroba localizada no município de Augusto Correia no nordeste paraense participaram do filme O Rebujos é um sonho primeiro criar um trabalho com interface envolvendo teatro teatro do movimento fotografia instalação cênica sem usar a participação de atores pessoas que já vêm então eu peguei pessoas totalmente virgem da arte e levamos com os filhos de pescadores na reserva Araí Peroba e é um lugar que é o cenário onde eu nasci Ele puxa essa parte do ambiental do experimental que é onde o filme se enquadra sabe é um filme que dentro da mostra lá do festival filme ambiente ele foca a exibição e após a exibição pegar o público com o debate debater o que o público achou se ele captou a mensagem e bater dentro da proposta ambiental que o Rebujo se propõe a focar que é a peça predatória O trabalho experimental dos produtores do curta-metragem em breve ganhará o mundo O filme que propõe uma reflexão sobre a pesca predatória e sobre a manutenção da subsistência dos pescadores locais estreou em 2012 no Rio de Janeiro no Festival Internacional de Audiovisual Ambiental Filma Ambiente Foram 500 vídeos inscritos de 17 países Pouco mais de 70 foram selecionados Rebujos ficou entre os 13 melhores do mundo Para a nossa surpresa dentro da divulgação do próprio festival teve um certo erro que o público ele foi assistir pensando que veria um documentário só que na hora o filme é experimental ele não tem falas sabe e o público ficou completamente zonzo e falou nossa eu esperava algo completamente diferente isso é maravilhoso sabe e foi que a primeira a senhora que levantou e falou eu quero falar sobre esse filme ela disse eu entendi o que vocês querem o homem e a natureza são uma coisa só não existe a diferença sabe então foi gratificante demais para nós outros festivais já estão na programação em novembro deste ano o vídeo concorrerá ao prêmio de melhor filme latino-americano no festival vídeo Babel no Peru e ainda fará parte de outros dois festivais o curta Brasília no Distrito Federal e o curta Castanhal no Nordeste Paraense no início do ano que vem o destino é Roterdã na Holanda a gente foi vendo observando esse movimento de cada pesca e percebi com o olho do teatro do movimento que cada pesca é uma performance diferenciada porque exige um gestual de como lançar essa pulsar como puxar essa pulsar como jogar essa linha no espinhel então começou daí o projeto desenvolvemos nove meses e desse projeto com audiovisual surgiu o rebujo o rebujo é significa na linguagem nossa lá é o vento que entra dentro da água e faz aquele redemoinho que eles chamam rebujo o caboclo chama rebujo o ribeirinho cerca de quantas pessoas da comunidade participaram das filmagens como atores contribuem de alguma forma umas 25 pessoas entre pescadores a comunidade a igreja católica teve um papel fundamental a igreja católica nessa construção o coordenador é o vice-presidente da reserva ele também atua no espetáculo porque tem atores que estão no filme só masculino mas tem um elenco feminino que participa também das gravações do espetáculo o elenco do espetáculo é bem maior e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e nos vemos